Não trai. Você sabe o que é uma Anabelle? É do filme que o Luiz Gustavo viu. Filma aí, filma aí. Gente, não, calma aí. Olha aqui, gente. É a boneca da Anabelle. Ela jogou no chão. Olha que coisa feia. Essa aqui é a casa da menina misteriosa. Meu Deus do céu. Meu Deus! Meu Deus, Ju! Gente, fala oi, Fê. Gente, agora são três horas da manhã. A gente tá aqui no condomínio. Tá tipo, um barulho de bichos aqui perto da mata com essa boneca horrorosa que eu tô morrendo de medo. Vocês lembram que a Bad Baby menina me deu essa boneca da Anabelle? A gente acha que ela tá aqui no condomínio. Eu trouxe pra servir de isca. Primeiro, levei ela pra minha casa. Coisas estranhas começaram a acontecer. Eu falei pra você jogar essa boneca fora. Mas assim, barulhos. Nada de tipo, ai, apareceu alguma coisa esquisita. Apareceu algum personagem. Foi barulho estranho. Galera, antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Inscrição e sininho. Meta, meu aniversário atingiu 100 mil, galera. Faltam três meses. Seguinte, mostra a escuridão que tá isso aqui. Tá um breu, gente. Olha isso. A escuridão que tá isso aqui. Tá um breu isso aqui, gente. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas eles não tão acendendo as luzes de madrugada. Tá, eu trouxe essa boneca pra fazer de isca. Tá, mas... Ai, menina. Ju, põe essa luz, pelo amor de Deus. Tá aí, amor. Calma, calma, calma. Pera, a minha tá funcionando. Pera aí. Não, não. É só bater. Calma, bate aqui. Mas a tua é fraquinha, Fê. Pera, pera, gente. Esse moço eu tô com medo. Que do céu. A boneca que a boca louca. Gente, eu troquei a pilha dessa boneca. Ai, pera, 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 pera. Pera aí. Pera aí. Ai, Felipe do céu. Olha aqui. Ai, meu Deus, que susto. Quem que tá com a lanterna ali? Corre. Corre. Quem que tá com a lanterna? A vispinha. Põe a luz, põe a luz. É a vispinha, não é? Ai, meu Deus. Ai, tem alguém com a lanterna. Gente, vocês tão com medo dessa boneca? Ju, é sério. Olha pra trás. Felipe, o que que era aquela lanterna ali na frente? Ju, deixa eu falar uma coisa. Bad baby menina com a lanterna. Não era ela. Não sei o que que era aquilo. Será que eu chamo a luz pra ir em cima da lanterna querendo assustar a gente? Vai pegar a gente daqui a pouco. Sim, porque são três horas da manhã. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu enxergo. Para de me assustar, filho. Calma, vai iluminar aqui a gente? Isso aqui ilumina o caminho, ó. Dá pra ver melhor, ó. Será que... Pera aí, pera aí, pera aí. Tive uma ideia. Será que dá pra gente iluminar... Ilumina aqui embaixo. Pera aí. Ai, graças. Pra gente ver. Porque essa lanterna é boa. Põe aqui, põe aqui. Deixa eu subir. Sobe aqui, senhor. Põe ilumina. Não bate aí, não. Vamos lá. Você quer ir lá? Eu quero. Vai lá, tá lá embaixo. Mas deve estar cheio de bicho. Não dá nada. Vamos, quem tem... Melhor não. Quem amou? Olha a lua lá. Vamos, Simões. Não, melhor não. A gente nunca foi. É pra uma baby, deixando a baby já lá de presente. Onde que foi? Foi a última vez que a bad baby apareceu. Tem uma luz. Foi na garagem. Vamos até lá. Você acha? Eu acho. Eu acho de ver ir na mata. Ai, Fê, eu tô com medo de ir na mata. Não por elas, entendeu? Porque a gente sai correndo. Mas pelo bicho. Vamos até... Vamos até... Calma. Olha, Fê, eu acho que ele viu uma pia. Pera aí que não tá chegando nada. Deixa eu ver esse barulho. Gente, são três horas da manhã. Não tem como ter esse barulho aqui, Fê. Tá tudo escuro. Quem lá é da piscina? Ó, deixa eu mostrar aqui, gente. Como tá tudo breu. Tudo breu. Ó, vai aí. Mostra aí, Fê. Gente, olha. Olha a escuridão que tá. Eu vou ali correndo na piscina rapidinho. Pera aí. Não tá, eu troquei a agilha. Mostra ali, ó. Não tem cadeira, não tem nada. Eles tiraram tudo. Não tem nada, gente, nada. Vamos lá pra garagem. Você acha? Eu achei que não mata mesmo, tá? É só ligar as luzes aqui. Gente, eu quero descobrir o que que ela tá querendo com essa boneca. Ela tem um cabelinho parecido, né, Fê? Será que ela tem uma câmera dentro dela pra te vigiar? Eu não tinha parado pra ver isso. Vai, corta a cabeça dela. Será? Eu vou dar pra meu irmão, vou contar pra meu irmão que ele sabe dessas coisas. Ó, toma, entra no elevador, eu vou colocar minha máscara. Não, é pequena aqui, vamos por aqui, Ju. Sim, sim. Mas eu preciso pôr a máscara pra entrar no elevador. Não, não é aqui. Ai, faz tempo que a gente não vai aí, Fê. Não é aqui, gente, na máscara. Pera aí, Fê. Que ficam as coisas da piscina, na Torre B. Gente, ó, nem vestígio de nada. Deixa eu levar ela. Eu não sei, Fê, é uma isca. Mas é uma isca, se ela deu esse negócio, ela tá armando contra a gente. É isso que eu tô te falando, entendeu? Tá, alguma coisa ela tá querendo, né? E o que ela quer? Ela é louca? Tem mais duas. Vou pegar a outra que tá lá na garagem. Vamos lá. Pronto, chegamos na garagem. Fê, sabe onde eu nunca te levei? Na casa da menina misteriosa. Onde é esse negócio? Só que é do outro lado da garagem. Vamos até lá? Quer que eu grava? Dá aí, deixa eu gravar você. Não, vamos até lá pra te mostrar. Pera aí, você quer gravar? Eu quero, eu vou virar a câmera. Então me dá aqui, eu vou. A gente segura essas coisas. Você nunca foi, né, Fê? Nunca foi. Vamos lá. Barulho de carro. É aqui a casa da menina. O que é isso? É um pé com parafuso. Da casa dela? Nossa, um super parafuso. Sabe a história da casa dela? Não. Ela não tinha onde morar. Sério? Aí eu vim e deu a cabaninha dele. E você nunca veio, né? Eu não conheço ela. Como você não conhece? Eu só vi ela em São Paulo. Mas não conheço. Lembra que ela foi bem no comecinho do canal? Sim, mas eu não conheço ela. Você devia falar com ela. Quando eu fui para lá. Onde? Apareceu. Tá, e se eu deixar... Depois que você conhece a casa da menina misteriosa, eu deixar a Anabelle bem aqui, ó. Olha, mostra aqui, Fê. É aqui que ela mora? Sim. E se eu deixar a Anabelle como isso, que a gente se esconde? Vou, eu gosto mesmo. Vamos? Vamos deixar. É aqui a casinha dela. Essa aqui é a casa da menina misteriosa. Meu Deus do céu. Você nunca tinha vindo? Não. Cadê? Cadê a Ju? Ju? Ah! Vamos nela, Ju. Ju, corre! 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 Ela fugiu! Ela fugiu! Ela fugiu! Vai do outro lado! Meu Deus! Eu sabia que ela deu. Eu sabia que ela deu uma pirulha. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Galera, até o próximo vídeo.